Fala galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Furni EBR Furni EBR? Que que é isso, Matheus? Pô, galera, toma aqui Fala, galera Toma aqui hoje com um teste social pra ver se a gente cai aí o nosso rank, beleza? Bom, vamos ver se esse episódio vai ser tão curto quanto foi o de Nectal O de Nectal foi um desastre alado Cara, o Jipal não cala a boca, velho Não calo, velho Não cala, mano, na moral, mano Fica tão feliz de estar jogando com a Opsola aqui É, então eu dou ter amigos Quando eu jogo eu fico emocionado, velho É, velho Bom, a challenge em BuzzDepot não é só uma challenge em um lugar específico A challenge já é jogando o BuzzDepot já uma challenge Zumbi pegando fogo Dois tapas, sem perk nenhum Ah, aí é coisa de novo Eu chamei alguém na janela? Eu chamei alguém na minha janela? Não me lembro, tô chamando ninguém, obrigado O Furni já tá tiltado, cara, na moral, mano Depois da última challenge, como é que eu não vou ficar? É, cê que foi um noob, morreu oito downs Mati na Aliburt só pesou a balança Morreu oito downs Morreu oito downs Ó lá, depois reclama, depois reclama, velho Ah, não, é o Matheus É, o Matheus, você acha que eu não roubo a janela de ninguém? Não roubo, não roubo, não roubo, não roubo, não roubo Não roubo, não roubo, não roubo, não roubo Eu sou honesto Eu sou honesto Então vocês vão ver mais uma vez replay dele roubando a janela Bom, é o seguinte, a challenge desse mapa vai ficar lá no fundo, lá nos lixos, lá nos depósitos Lê esse mapa aqui, ó Vem aqui, lê esse mapa aqui, velho Quê? Lê esse mapa aqui, velho Não, tô suave Suave, então Na verdade, aqui seria fácil se a gente tivesse quatro players pra segurar cada uma janela A gente ia segurar até... Olha aqui, olha aqui, olha aqui Fala galera! O D-Paul sabe fazer, faz aí, D-Paul Ah não, calma aí, calma aí Fala galera! Ele faz de lado, velho Abri, abri pra não comprar caixa Eu acho que dá pra campeonar mais tempo aqui, velho Não acho que não, velho Comprei o M14 e o Olympia aí Comprei o Olympia Vamos segurar aqui dentro pra gente fazer dois episódios, velho Pra poder render, cara É, então O Danakital foi o maior fracasso e a gente caiu com o Jugga Esse que é o pior Primeiro episódio vai ser dentro da casa O segundo vai ser lá atrás Matheus, quando é que você vai dar uma melhora na patente aí, Matheus? Tá uma vergonha Ah, velho Depois, né, mano? Primeiro... Não importa a patente O que importa é a qualidade do player Double points Tamo esquecendo de um grande amigo da Challenge Até agora eu não ouvi ele Quem? 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 Capitão! Calma aí, calma aí, olha aqui de novo, olha aqui de novo Fala galera Caralho, deu 3 em 60 Corpão Caraca, ovai Tompe nave de costa as pessoas E aí Werezão nós ficamos piazinhela voando Então gente, eu acho que ta na hora de abrir lá atrás, né? Está na hora, Matheus? Acho que está na hora Você sentiu? O Matheus não aguenta, não aguenta, não aguenta Ah, não aguento que táThú É, exatamente. Chegou no ponto. Chegou no ponto que eu queria. Queria regar na Olimpia. GG. Queria regar na Olimpia. Caralho. O Paulo está preso em 2012. Está achando que é faquinha, que é o ursinho. Segredos em 2020. Bom, basicamente aqui vai ser o maior desastre de DAWs de todos, né, velho? Calma aí, calma. É, pô... Cabo aqui, pô. Final round aí. Calma, não, 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 não. Calma. Vai. Fala, galera. Bom, quer ficar aqui até apertar ou você já acha que já quer ir pra lá? Ah, melhor pra... Matheus nem pensou no azul. Perfeito, vai comprar uma caixa, só vai tirar a arma podre. Mark 2. Olha que mentira, cara. Primeira caixa desse gordo. Deixa eu comprar uma também, tá? Porque senão a gente não vai morrer. Mark 2, Mark 2, Mark 2, Mark 2. Boa de pau. Agora é a vez de quem? Vai, 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 vai. Na moral, cara, na moral. Definitivamente o FURIA não é o rei da caixa. Com certeza não. Oh, olha. Ah. O que que ele tirou? Tirou a... Caliu. Boa. Ah, quem foi o primeiro? Não, é o Matheus. Sempre é o Matheus, cara. Já tô feito, já tô feito na partida. Mark 2, vem pra mim. Opa, RPD, cara. Deliciosíssima. O Furnit também já tá bem... Dá pra camperar tranquilão já, round 5, com todas essas armas. Isso aqui é o mapa do Matheus, porque a única coisa que você tem que fazer aqui é comprar caixa, velho. Não tem mais nada. Ah, boa, falo. Eu não sei de onde vocês ficam tirando, que eu só compro caixa, velho. Você olha pela pontuação, já. Monk. Ui, isso vai ajudar, cara. Monk, vai ser bom, mano. Matheus vai tirar a Mark 2. Ah. Tirei, ô, tirei. Bom, aqui a gente, por enquanto, pode usar a estratégia de ficar aqui nesse pedaço. Quase que o Matheus morreu. Quase que eu matei o meu. Por enquanto, como challenge, já que esse mapa já é uma challenge, fica nesse pedaço. Quando você começar a ver que tá muito difícil de segurar, a gente corre pro cantinho ali. Não tem com que revive, não tem nada nesse mapa. Não, aqui é só... Aí é Nutella, né? Nutella. Não é, porque eu vou precisar bastante, tá ligado, pra vocês... Eu queria muito uma Mark 2, cara. É, que pena, né, meu amigo? Também, velho, também, velho, também. Eu não sei se tem como mais de um tirar nesses mapas, eu acho que não. Não, não, não. Tem sim, tem sim. Tem não, tem não. A Mark 2, não, acho que não. Só tem em casa, esse mapa. Ela é muito difícil pra vir aqui, mas... Mas, sei, a Mark 2 é boa porque ela não te dá dano, mas a Ray Gun é boa porque tem muita bala. E também o permafrank, você pode pegar o permafrank. Ah, na moral, olha isso, velho. Transmitir, você falou isso agora, né? Player diferenciado, eu não roubo aqui, mas... Saiba disso. Matheus, você tá falando de permafrank em mapa de sobrevivência, tá de sacanagem, né, Matheus? Não, mas eu não tô falando desse mapa, tô falando de outros, por exemplo. Por exemplo? Olha, ele vai falar merda, quer ver? É uma DSL, é boa ali, viu? Não, eu tô com a RPD aí, eu não preciso não. Ele tá comprando por quê? É. Pegar a mão, quem tá? Vai que vem, Matheus. Ah, ele pensou o segundo pra respirar e falar, nossa, o que eu tô pegando? Só pra ter uma explicação do porquê que eu tô comprando até agora, cara. Vai que vem uma Thunder, tá ligado? Vai que vem uma Thunder. Vai que vem a Jet Gun aqui, tá ligado? Eu não duvido nada. Vendo do Matheus, eu já não duvido. Beleza. Pega a sua capa aí, Matheus. Vou. RPD, Ray Gun. Vé, que o Jim Paul também tá bem, né, cara? Tem a Hammer já? Aqui, 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 aqui. Todo mundo já tá bem na caixa. Todo mundo tá bem, na verdade, né, mano? Faltava todo mundo pegar um Monkenzinho. É a coisa que eles iam fazer. Então, a gente não vai pra Challenge, então, mano? A Challenge tá sendo aqui, só que é pra ficar aqui, mano. Mas não é lá atrásão? É lá atrás, só que por enquanto é aqui, Matheus. Lá atrás vai ser quando vai apertar. Não, quer apertar, já tem que começar. Se a gente já ficar lá, vai demorar muito pro Zumbi chegar, tá ligado? A verdade. Round 10, vai vai? Round 10, pode ser? Round 10, round 10. Eu acho que, eu acho que no round 10, vai tá acabada a partida, mas tudo bem. Por favor, claro que o que você tá falando, player diferenciado, velho. Podia ter um Clamer, né, velho? Podia ter um Clamer. Mas por que que vocês estão aí? Vocês vão ativando spawn do outro lado, mano? Matheus, você não sabe? Aí, ó, o que que eu falei? Eu já tava sentindo saudade, velho. O melhor da partida, player diferenciado, que tem Ray Gun. É que você arruma enquanto ele tá caindo. Pega, pega, pega. Já peguei, cara. Já peguei. Nossa, mano. É que tinha muitos Zumbis, se eu desse tiro com o Ray Gun, eu morria. Ou seja, eu não tive escapatória. Foi tipo uma morte incerta, o destino, tá ligado? Eu falo, não, tu morre agora. É, player diferenciado, às vezes tem que morrer, né, velho? Para ficar... Não dá um passo pra trás. Obrigado. Eu sei, eu vi o cabão e não peguei. Ah, eu falei, do jeito que é burro, vai pegar ainda. Mas do jeito que a gente não precisa de Zumbi. Main ponto. Só caixa só, velho. Aí, obrigado, jeju. Ah, vai ficar com ela? Boa. Ela se explica com quem? Ah, vou ficar assim, vou... Faz o pep, faz o pep. Faz o pep punch, cadê o pep punch? Pior que a balista que é coisa, mas ela é só pra ferrar mesmo, né, cara? Você para e pensa. Por qual motivo tem balista knife na caixa nesse mapa? Isso, isso não tem no BO2, não, no BO3 nem no BO4, né, velho? Tipo, uma arma assim só pra trollar, velho. Agora o BO2 erra. Por que vocês não vêm pra cá? Por que o Matheus tá lá longe? Ah, ele viu que eu tava ali. Eu fico aí longe, você vai ativando o spawn lá do cantão, velho. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. My bad, my bad. My bad. Calma, mas eu vou pegar o double points aqui, humildemente. Tô com saudade já do Matheus caindo várias vezes, velho. Que caindo, velho? Só caiu uma vez com a tua boca. Bom, na partida anterior, eu fui pregar uma peça em mim. Eles me escolheram pra ser uma vítima da sociedade. Da sociedade. Um coringa da vida, tá ligado? Olha lá, risada, ó. É, risada. Tá tudo confirmado pro próximo filme, velho. O ator tá aqui, né? O ator tá aqui. É, o Joaquim Phoenix aí. Fornei BR pra quem não sabia. Caralho, deu hitmark no zumbi. Que? Vamos lá, galera. Ele morreu pro zumbi. Troller, ele morreu pro c... Eu morri pra trás. Troller, eu morri. Quem vai ver é meu. Ô, que cruzagem. Na moral. Eu morri de novo, eu morri de novo. Essa é a Hegan. A Hegan. A Hegan e o Matheus é a combinação perfeita do que é noobs no Black Ops 2, cara. Pega a Hegan, senta a bala, morre com a própria Hegan. Bom, deixa eu comprar a caixinha aí. Dá a Mark II, jogo. Ela que eu quero. Não, essa não. Nossa, boa pra caralho. Ele não vai pegar, beleza. O Gipão tá viajando, né, cara? Beijo, 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 beijo. De Galil e RPD. Vou lá pegar a DSR. Óbvio. Ah, tá. Quatro bolas no peito, carrega quatro. Deixa eu comprar a caixa, por favor, velho. Porra. Ele quase morreu, ele quase morreu ali de novo. Quem quer? Boa, a Mark II ficou pra mim. Boa, vai vir outra Hegan também. Matheus, você tá aqui, você tá usando a Hegan, velho. Não sou eu, velho. Vai pegar na mão, é o Gipão? Também não, é o PH. Ah, tá, o PH. É o P. O Avogrado, o Avogrado. O Avogrado, o Avogrado. Assistidores de T-Lanzit. T-Lanzit. Tô com o mapa aí, confirmado, meu assim. O ruim da RPD é que ela demora muito pra regar legal, ou seja, deu merda, fodeu. Eu acho que a Hammer é mais rápida que ela. A Hammer, é. Se vier a Hammer, eu vou pegar a Hammer. Compre esse P. de cola, velho. Mas a Hammer tem um recoil de sete cavalos de Troia, velho. Não, mas o prínciado sabe quando tem o recoil dela, tá ligado? Sabe, deve saber, sim. Imitar. Bom, já acabou. Nossa, eu pegaria esse Imitar, velho. Ai. Cabo! A gente chegou pra cá, a gente vai pegar a Hegan, obrigado, por favor. Por favor. A gente pode ter em tudo, cara. Ele já tem Monkey, Hegan e a Hammer. Deixa eu comprar, cara. É, velho. A Monkey é a coisa mais... A melhor coisa que a gente pode tirar aqui. Mais melhor que a gente pode tirar aqui. Tá, de 10 era pra gente já estar lá, né, velho? É, então. Só que tá dando pra segurar aqui. A gente tá tranks. Dá pra segurar aqui, mate a Nagata. O que eu quero que você entenda é que quando a gente for pra lá, nós não vai ficar vivo. Vai, sim, velho. Tem um recoil diferenciado, mano. Sem speedcola, sem jugger e dois boot, né? É, o Furnê é mais dois boot jogando. Pega a Hammer, f***. Cara, o Matheus fala alguma arma. A caixa escuta ele. Fala, p***. Falei da Hammer, v. Tome, eu rei. Quase que eu morri agora. Porque eu não olho direito o zumbi. Pede o Jäger, vai que vem o Jäger. Não, olha o direito. A gente, a gente que não olha o zumbi e ele morre. Pede o Jäger, vai que vem o Jäger. Não é ele que não viu o zumbi. Não, ele morre sozinho ali, sem ninguém ali perto. Ah, os caras é f***. Esse é o time que eu escolho. Esse é o time que eu escolho. Ó, esse aqui o time aí, ó. Pop, Pop the Dead 2 confirmado, véi. Sabe que a Pop the Dead é dentro dessa casinha aqui, ó? É. Canto, ó. Tá até falando. É, é. É sério, véi. Nossa, mano. A RPD também tem um recoil alto, cara. De longe é impossível com ela. Só não tem mais que a Hammer. Porque, porra... É, a Hammer, a Hammer você atira lá no céu, se você deixar. É. Boa, boa, boa. Mano, eu preciso que vocês pare de roubar. Pra caixa, eu tô sem bala em uma das minhas armas já, cara. Já, já parei de comprar faz... Como é? Matheus. Eu tô vendo se eu pego o Monkey. Tá, acabou a minha bala da Hammer, GG. Hum, grande vida. Tá, não vai vir o Monkey pra vocês. Bora pra challenge, vai. Bora pra challenge, bora, bora, bora. Já tamo na challenge, ó. Essa, essa placa é da infinita nessa challenge, ó. Pega ela e recorde e coloca na thumb. GG. Matheus, é uma boa ideia. Mas, na verdade, a thumb quem faz é de pau. Ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Vendedores, entenderam. Hoje no cinema. Essa janela aqui não é pra vazar zumbi. Não faz sentido ela vazar zumbi. Pra eu. Ah, por quê? Ela é... Eu tenho um time, esse é o time que eles correm. É do time. Ele deixa pra gente cuidar da janela, só que ele depois reclama. Se você quer um serviço bem feito, faça você mesmo. Não espere dos outros que você nem faz. Caraca, o repauta já tá começando a... Acusar da boa vontade, cara. Ele nem sabe do que isso, cara. Ele tá amando. Ele tá amando. Quase que eu morro. Mano, a M8 é um lixo, cara. Ah, olha lá o barret. O Matheus quase morreu, tá vermelho, certeza. Certeza, recuou tanto aqui. Passa, passa. Fulê, olha aqui, Fulê. Mata, mata, caça a Regan. Ó, aqui ó, Fulê, olha aqui. Olha pra mim. Não dá, eu preciso... Não vale, não vale pra mim, não vale pra mim. Eu não consigo, eu não consigo. Não tenho arma. E nem zumbi. Boa, Regan, peguei. Ó, Fulê, olha aqui. Fala que era a Regan. Calma aí, calma. Não pega, Maxima, não pega. Taca a Monk. Matheus, pede a Monk lá na caixa, por favor. Vai vir... Uh, quase que ela veio, velho. Ele nem sabe o nome da arma, vai vir. É. Pega não, pega não, que eu tô reloadando. Fala sério, velho. Vai, agora já tá começando a ficar verde. Vai vir a Type 25.